Traduzir em palavras, abstrair do sentimento e transformar em fala, dizer o que se sente, é uma arte difícil. Mas é preciso dizer. O que Frei Policarpo representa para quem conviveu mais de perto com ele? Quais seus ensinamentos? Moire é coordenadora da catequese. Muitas pessoas vieram falar, ai o nosso santinho, o nosso santinho. E tenho certeza, por tudo que ele fez, a gratidão de todas as pessoas, de todos, desde nós a catequese, de todas as famílias patobranquense. Eu estava ali na fila, cuidando ali, as pessoas passavam e diziam, ele me casou, ele batizou o meu filho, ele fez a primeira comunhão do meu filho. Então a gente percebe, no sentimento de cada pessoa que está passando por aqui, a gratidão que tinham pelo Frei Policarpo. Juarez Forest conviveu por quase 10 anos com o Frei Policarpo. Aprendi muitas coisas na vida que estou levando para todos os dias da minha vida, o exemplo da humildade, da simplicidade e do servir. Principalmente para nós franciscanos, o servir é fundamental e ele sempre na sua humildade, ele servia a todo mundo. Então hoje, quando eu soube da sua passagem de São Francisco, me veio a obrigação de vir até aqui, dar uma despedida, fazer a minha oração para ele, para que ele possa gozar de todas as glórias celestiais, por tudo aquilo que ele fez aqui. Divonzir é um leigo com muita participação na igreja. Entre as funções, é ministro da Eucaristia. Tive muita convivência com o Frei Policarpo, nas visitas doentes, nas bênçãos, nas casas, na própria secretaria paroquial e foi momento gratificante em que eu vi a santidade do Frei Policarpo a cada dia. Leila Zanini é presidente do Conselho da Paróquia São Pedro Apóstolo. Faltam palavras, mas uma que não pode faltar é gratidão. Gratidão por esse homem que ele foi. Gratidão a Deus por tê-lo colocado aqui na nossa cidade. Gratidão por ele ter querido permanecer sempre aqui, né? Todas as vezes que foi cogitada a possibilidade de ele querer ir embora e ele ter permanecido aqui. Gratidão por nós termos aprendido com ele esse dom do amor, da simplicidade, da doação, né? E de nós podermos ter conhecido um homem que com certeza é santo. E os frades, irmãos de caminhada de Frei Policarpo, qual a percepção do religioso, do homem Policarpo BR? A própria vida do Frei Policarpo fala por si só. Uma pessoa humilde, uma pessoa simples, generosa, de um coração sempre agradecido a Deus. E para a nossa paróquia, não só para a nossa paróquia, para a nossa diocese e por toda a região em torno de Pato Branco, Frei Policarpo deixa marcas, marcas da evangelização. Quase 70 anos evangelizando nessas terras e por onde ele passou conseguiu deixar marcados os sinais do reino de Deus. Para nós como paróquia, como diocese, o nosso profundo agradecimento. Nesses quase dois anos, estando junto, a gente percebeu o grande homem, o grande frade, simples, humilde, na sua ternura, na sua bondade. E é interessante que eu nunca ouvi ele reclamar o resmungar. Sempre dizia, tudo bem, né? Obrigado. A gratidão era sempre, todo dia. A palavra que mais pode dizer de Frei Policarpo, a experiência, é simplicidade e humildade. Seja nas nossas conversas e também no jeito de se portar, ele sempre transpareceu isso. Muito simples naquilo que ele queria, naquilo que ele pensava. Por outro lado, ele era audacioso, né? Em todos os meios, quando se falava de comunicação, quando se falava de ação social franciscana, que ele fundou, que ele administrou durante tanto tempo e que hoje a gente continua dando passos, então, na simplicidade, ele também foi muito audacioso, foi muito encorajador, disse, vai fazendo que eu estou junto com você. Então, eu tenho muitas experiências nesse sentido. Nós rendemos graças a Deus no dia de hoje por essa vida tão bem vivida e tão exemplar do que é ser um franciscano, um sacerdote de Deus. Eu, sobretudo, que sou ordenado há pouco tempo, tive a graça de que o Frei pudesse participar da minha ordenação, me desse também a sua bênção, o seu abraço nesse dia. E o exemplo dele de vida como franciscano, como simples, como pessoa disponível, fica como um dos grandes exemplos da minha caminhada como sacerdote. Os cuidadores, enfermeiro Cristiel e o técnico de enfermagem Adenilson, traduzem a experiência de conviver com Policarpo em palavras. Não reclamava de nada, tudo para ele estava muito bem. A gente perguntava como é que está o Frei Policarpo, está bem hoje? Muito bem, né? Ele sempre dizia assim, muito bem, abençoando, querendo bem as pessoas. Então, era o Frei Policarpo, né? O que eu tiro a lição foi um professor, sabe? Uma pessoa que eu não conheci igual, sabe? Uma pessoa que sempre preocupada comigo, sabe? Por mais tempo que... O tempo que a gente passou, foi um ano, sabe? Mas eu percebi que foi um ano mais privilegiado da minha vida. O tempo que a gente passou, foi um ano mais um ano mais um ano mais um ano.